Bom dia para a igreja, para todos, irmãos e irmãs, estamos com um dia maravilhoso, né? Nem calor, nem frio, um dia fresco, o sol está brilhando e creio que ele irá brilhar também em nossos corações. Nós vemos aqui o irmão Marquinhos de Florianópolis, veio aqui em Chapecó, levou alguém, né? E sempre eu digo, as meninas aqui podem, depois de dois anos, voltem, trazendo eles, né? Mas já faz quantos anos? Dez anos, sei lá? Oito, né? Não deu conta, eu te perdoo. É nós, os irmãos da internet, que Deus abençoe. Estamos recordando, irmãos, das lutas, dificuldades e anda passando ali no norte, no nosso país, no Amazonas, região inundada, vocês têm acompanhado notícias e sabem que ali a enchente, a maior enchente de todos os tempos que eles conheceram é esta. E há pessoas passando dificuldades, criações morrendo e as coisas assim por diante, né? Enquanto o Nordeste está enfrentando o quê? Tem uma parte enfrentando a pior seca. Esses tempos atrás, o Nordeste estava afogado em água, agora está seco. Vocês observam que a coisa tem variado a situação do mundo? Vamos dizer, nesse aspecto, as dificuldades, os problemas, e isto é, são sinais do juízo de Deus. O homem tem tirado a estrutura da terra, a armação dela, igual se tira a armação da casa com essa mineração, tira o ferro, tira o cobre, tira o petróleo, e estão simplesmente sugando, tirando, e isto vai debilitando a terra, que, na verdade, o homem não pode destruir a terra sem destruir a si próprio. Então, veja, mesmo agora começou já os furacões, coisas que teriam que começar lá na nossa primavera, né? Já começou também os furacões. Então, só é a situação. E a Bíblia diz que Deus um dia destruirá os que destruíram a terra. E a ganância das nações, das grandes firmas, eles simplesmente vão acabando com tudo, vão comendo tudo, quando, na verdade, deveria saber conviver com a natureza, entende? Sem destruir a natureza. Conviver com a natureza sem destruí-la. Mas, eles, a ganância fala em primeiro lugar, né? Vamos, neste momento, vamos ler Apocalipse, capítulo 19, aliás, capítulo 6. Hoje, nós vamos comentar sobre o quinto selo, está bem? É o que nós prometemos. Eu não estou, como diz, eu não vou fazer um estudo de ponto por ponto, não é isto. Eu somente quero relatorear, de uma maneira sumária, mais simples, o que o profeta disse ali. Entende? Então, o que o profeta falou nos cinco selos, no quinto selo. Nós temos feito isso de uma maneira breve, já nos selos anteriores, e nós hoje vamos fazer sobre o quinto selo. Apocalipse 6, começando com o verso 9 até o 11. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também, se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Oremos mais uma vez. Pai, eu peço que o Senhor possa falar em cada coração, e aquilo que nós podemos fazer da nossa parte, é prestar bastante atenção, estar atento para não perder o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, rogamos, amém. Assentai-nos. Então, há uma das coisas, eu estava comentando essa semana ainda com o irmão, certo, irmão? Eu penso que muitos dos nossos não valorizam muito o que tem, porque, vamos dizer, já nasceram dentro da mensagem, já conhecendo o que é certo. Eles não vieram do mundo denominacional, do mundo da confusão, onde tem suas interpretações e tudo errado. Então, às vezes, essas pessoas que tiveram esse privilégio de converter já direto na mensagem, ou nascerem dentro da mensagem, seus pais são da mensagem, às vezes não valorizam o que deveriam valorizar. É como disse Jesus, quem muito é perdoado, muito é agradecido. Quem pouco é, então pouco é agradecido. Mas, aqueles que vieram lá da Babel mesmo, da confusão, eles dão um tremendo valor nas revelações, na mensagem. Porque eles sofreram a coisa errada ali. Agora, quem não sofreu, então, leva a coisa com facilidade. Mas, nós devemos valorizar o que Deus tem nos dado. Agora, vocês não esqueçam isso. O profeta nos diz que os mistérios de Deus, depois deles revelados, eles são tão simples, os mistérios são tão simples, que depois de revelado, você nem pensa que aquilo era mistério. Ora, enquanto está uma caixinha de surpresa fechada, pode ser uma pedrinha ali dentro, é um mistério. Mas, depois que abre, já sei o que é. Aquilo deixa de ter aquela atração que a palavra mistério tem sobre as pessoas. Quando se fala em mistério, automaticamente aguça aquela curiosidade, querer saber, não é certo? A curiosidade. Por exemplo, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém discute isto entre nós. Por quê? Ah, é tão simples. Você até fica pensando como que as pessoas não veem isto. Não é certo? Mas, e antes disto? Aí está um ponto. Batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus dizendo que é para usar o nome. Quando você descobre que tem que dizer o nome, você diz, ah, é verdade. Mas, isso é um mistério para quem está sem entendimento. A trindade. As pessoas envolvidas na trindade, para eles é um mistério ver a divindade. Não é certo? Mas, depois que vê, as coisas ficam simples. Assim também é os selos. Ninguém discute o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto selo. Ninguém discute. Mas, quando chega no dito sétimo selo, a hora do silêncio, a meia hora do silêncio, e o profeta diz, olha, isto ficou em três partes, isto não foi revelado. Só uma parte foi revelada. É o dia e a hora. O demais não foi. E nós vemos pregadores, tentando revelar, falar, aquilo que o profeta, até o profeta não foi dado. E gente tentando explicar por aí. Simplesmente estão buscando chifre em cabeça de égua. Nós não devemos acrescentar, mas também não devemos tirar. Quando o profeta diz, não interpretar, quer dizer o quê? Não interprete. Não interprete isso, não, quer dizer, não mexa com isso. Não mexa. Deus não está interessado em dar resposta à sua cabeça investigativa. E todos nós temos, quando lemos a Bíblia, as mensagens, há muitas coisas que vêm em nossas mentes. Dados de todo mundo, perguntas, ou isto, ou aquilo. Mas que você não pense que você tem a visão correta. A coisa correta. Porque você vai terminar buscando, da Bíblia, ou da mensagem, pontos para confirmar o teu quadro. A tua maneira de pensar. Eu digo ainda, como disse o profeta, nós temos que andar no meio do caminho. No meio. O meio do caminho, vamos dizer, é mais ou menos aqui o meio. Mais ou menos aqui. E no meião, vamos dizer, o meião do caminho. Se você põe uma cor branca, por exemplo, e põe uma cor negra, você puxa o pincel aqui, aqui, você vai ver que quando eles vão se misturando, lentamente, e para o lado negro, aquilo vai ficando mais escuro, cinza mais escuro, mais escuro, até ser negro. E o branco, vem do branco mesmo, o branco gelo, vem vindo, vai, 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 até ser branco mesmo. Alvo, não é? Eu pergunto, onde está o centro ali? Você sabe que não está muito no escuro também, você sabe que não está muito no claro. Tem que ser ali, é por esse cinzinha claro aqui, onde ele começou a misturar. Então, você pega uma faixa e anda nisso ali. E o próprio irmão Brana diz, se você vai muito para um lado, é como ir para um galho. Você termina caindo. Entendeu o que eu quero dizer? Estou dizendo? É igual uma árvore, você vai subindo pelo tronco dela, é por aqui que eu vou indo. Tem uns galhos grossos, você pisa. Mas se você pegar um galhozinho daquele, você vai, 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 e é o que o diabo quer. O diabo sempre está nos detalhes. E por mais que você queira detalhar uma coisa, Olha bem, vamos mostrar aqui. Aqui está uma folha de papel. Vamos dizer, parta ela. Se tivesse máquina, pega aquela metade e parta. Pega de novo e parta. Vai partindo, vai partindo, vai partindo. Você sempre terá dois lados, por mais fino que seja. Você nunca vai chegar em um ponto zero. Sempre haverá perguntas, sempre haverá interrogações. Por isto, vamos andar no centro. No centro da palavra. Entende? Porque se você for para pontinhas dos galhos, você vai ter muita conjectura. E aí é onde o diabo te espera. E a pessoa começa, então, a interpretar e diz o profeta. Um pequeno passo fora da palavra é um grande passo fora de Deus. Foi o que Eva fez, não foi? Um pequeno passo e a coisa queria atender. Então, amados, vamos aqui ao comentário sobre o quinto selo. Nós vemos que não houve nenhum daqueles animais anunciando o quinto selo. Vem e vê. Não houve. E o animal, na Bíblia, representa poder. Por isso se chama besta. Ele é um poder. Besta não é um nome pejorativo. Besta significa poder. E esses poderes são representados por animais. Em Apocalipse, capítulo 4, você vê Deus ali. Quatro animais ao redor do trono. Quatro poderes, quatro sonhos, vamos chamar assim. O leão era um, o primeiro. O boi, o segundo. O homem, o terceiro. E a águia, o quarto. Ao redor, vamos dizer, aqui está o microfone. Ao redor do trono. Na frente, atrás e a ambos lados. Ao redor do trono. Então, nós vemos que esses animais, eles representam justamente um são que acompanha os cristãos nas eras da igreja. Veja só. O leão foi o primeiro que representa a fé, a palavra. Quando ali Cristo veio e pregou o evangelho, aliás, e trouxe os seus ensinos e consumou a obra, podemos ver que começou aqueles espíritos desviando aquele ensino. porque aquilo só estava na memória. Jesus não escreveu, não gravou, não deixou nada gravado. Mas quando o diabo começou, o espírito anticristo começou a trabalhar, a torcer os ensinos, Deus ungiu Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, João, e eles escreveram os evangelhos e as cartas. E assim, de uma vez por todas, eles estabeleceram a base. Mostrando aonde a igreja tinha que se firmar. No fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, foi a era do leão. E a nossa fé está baseada nas escrituras. Este é o fundamento. Amém? Então, nós vemos que este, o leão, vemos logo depois o boi, o homem e a águia. E eles ao redor do trono. Nós temos na Bíblia o livro Atos dos Apóstolos. Mas o irmão Brano, ele diz, isso deveria ser chamado Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Porque não foram eles, deles mesmos, que fizeram tudo aquilo. Foi Deus neles. Não é certo? E, da mesma maneira como Israel, quando eles tiveram a sua arca, eles fizeram um pacto com Deus ali no Monte Sinai, redigiram um contrato que foi a carta aos dez mandamentos, e puseram aquilo em um cofre, chamado a arca da aliança, a arca do pacto, vocês vejam, quando aquela arca caminhava, aquelas tribos israelitas, três de cada lado, com seu símbolo, uma representando o boi, o leão, o homem e a águia. E a arca no meio. Elas iam protegendo, olha bem, aquele pacto. E assim, esses animais, representando o tipo de Israel, representando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cuidando da arca. E vejam vocês, que, hoje, as escrituras, o pacto hoje, é quem? Está em Cristo. Não é certo? O nosso documento é Cristo. Paulo tomou do vinho, Paulo diz que Jesus tomou do vinho e disse, este cálice, é o cálice da nova aliança. O pacto com vocês. Quer dizer, o sangue, representado pelo Espírito Santo. a pessoa se pensa que é a química, é o vermelho. Não, é a vida. Não é o sangue literal em si, é a vida que está ali. Então, o Espírito Santo, cuidando, vamos dizer, Atos 2, 38, o batismo, o Espírito Santo, cuidando, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, cuidando este pacto. E a igreja tem que viajar, entende? Sob a supervisão do Espírito Santo. Por isso, Jesus disse que ele viria e vos guiaria em toda palavra. Então, irmãos, os quatro cavaleiros que nós vemos em Apocalipse 6, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro e o amarelo, entende? Quando saiu cada um daqueles cavalo, antes houve uma voz que disse, Vem e vê. E daí, João pôde ver. Cada um desses cavaleiros, e cada cavalo representava um poder. E lembre-se que os selos foram abertos em cima, e ali foi mostrado só os símbolos, mas o conteúdo que ele queria dizer, isto foi revelado aqui na terra. Por isso, Jesus tem os seus pés sobre a terra, e falou, e deu ao sétimo mensageiro, para revelar o que disse os sete trovões. Inclusive, aqueles sete anjos que vieram para o irmão Brana, ali em Arizona, cada um deles representa um mensageiro da era. O primeiro representa Paulo, e o irmão Brana diz que o sétimo era o mais brilhante, e na verdade, aquele anjo representava o próprio ministério que ele tinha. Então, vejamos aqui, que em cada vez que o cavaleiro saiu no cavalo, havia uma voz para anunciar. Mas no quinto, no sexto e no sétimo selo, não temos nenhuma voz. Não há nenhum animal. Você pergunta, por que não há animal para anunciar? Como eu vos disse, eu estou dizendo que, vem falando o irmão Brana, até está no parágrafo 48. Ele diz o seguinte, o mistério das eras terminaram. Guarda isso. Quer dizer, é porque já não há mais igreja de Cristo aqui na Terra. Já não há mais o que fazer. A redenção já se consumou. Quando isso acontece? A igreja, ela sobe no fim da era de Laodiceia, Apocalipse 3, para o início do 4, quando a voz diz, vem e vê. Isto ali é o tipo do rapto. E o João passou a ver, dali para frente, as coisas que desenrolariam nos céus, não na Terra. Por isso, diz o profeta, a noiva, ela sobe no capítulo 4, de Apocalipse, ali no início, que é o fim do 3. e ela só volta a aparecer em cena, Apocalipse 19. Eu quero que vocês ponham bastante atenção nisto, porque é justamente a falta disto que traz muita confusão para muitos. a ela sobe no capítulo 4 e volta a ser vista só no 19. No mais aqui, a revelação do primeiro selo, segundo, terceiro e quarto, é a história da igreja, é a sua trajetória aqui na Terra. Por isso que a João não foi dada permissão para escrever. Por quê? Que beleza tem você conhecer a tua história antes da hora. O que faz a vida ser boa, irmão, é justamente essa expectativa. E tal você souber, é, tal dia eu vou morrer, tal dia eu vou ter uma congestão ali, braba, a hora, gente. Então, veja, por isso Deus disse para João, João ouviu, ele ia escrever, entendeu, mas Deus disse, não, calma lá, não, faça agora. O sétimo anjo é que vai contar este caso. Entenderam? Então, vejam vocês que, por que que não há mais animais? O mistério terminaram. O mistério do anticristo, daí ele mostra, que é o mistério do anticristo, ele já foi revelado. quer dizer, ele já teve a sua trajetória aqui. A igreja já foi embora, no rapto, o arrebatamento. Então, não há mais sangue no propiciatório, para falar pelo pecador. Terminou o ministério de Cristo, pela sua igreja, pelos gentios aqui na terra, então não há mais, como diz o irmão Brano, não há mais sangue. Mas quando não haverá mais sangue? No próprio inciatório. Depois que a igreja subir. Enquanto vivermos aqui, nós temos, quem é que não precisa da misericórdia continuamente? O diabo é que sempre quer tirar o sangue da frente dos crentes. Entende? E o sangue é a nossa proteção. Então, vejam que os quatro selos, diz o irmão Brano, parágrafo 50 do quinto selo, os quatro selos, eles revelam o que aconteceu nas eras. Quer dizer, são histórias. A igreja foi raptada, Apocalipse 4, só volta no 19. E os animais na Bíblia, eles representam poder, poderes. Você pode perguntar mais, como é isto? O próprio irmão Brano explica, mostra ali. Você vai no livro de Daniel, você vê o império persa representado no animal, o império grego, um e outro, o império babilônico, um e outro, o império romano, um e outro. Você vai ver ali o quê? Urso, leopardo, representando esses governos. Entende? Assim também, como você vai ver Jesus sendo representado em um cordeiro. O que é um cordeiro? É um animal de sacrifício, é o que se usava para a expiação. Então, não é que Jesus é cordeiro a pessoa dele. Ele foi apontado por João Batista como cordeiro de Deus, quer dizer, o animal do sacrifício pela nossa redenção. E ele tinha o quê? Sete chifres, que representam sete eras da igreja. Então, enquanto houver eras, enquanto ele é o cordeiro, porque ele não é leão ainda, ele é cordeiro. Isso mostra que o sacrifício está de pé, mostra que o chifre, quer dizer, a igreja está ali, dependendo sobre o cordeiro, e os sete olhos em cima de cada chifre representa a mensagem de cada era. Mensagem de Éfes, Esmirna, Pérgima e assim por diante. Vocês também vão ver que animal, o diabo, ele é representado na Bíblia como um dragão. Mas um dragão que se encarnou no Império Romano, que por sua vez se encarnou no Papa. Não é certo? Mas ele sempre foi o velho diabo, é um espírito atrás de todas essas coisas aí. E este grande poder. Os quatro cavalos, eu estou repetindo aqui, mas só para vocês verem, os quatro cavalos, eles combateram, as quatro etapas do anticristo, quando este cavalo sobre o branco, o cavalo branco, vermelho, negro. Então, veja, que esses quatro cavalos representam as quatro etapas do anticristo. Nos três primeiros, ele não tinha nome, mas quando ele passou para o quarto, ele recebeu o nome. Qual? Morte. Se Cristo é vida e Cristo é a palavra, então morte está fora da palavra. E vejam vocês que hoje ele tem esta cor misturada. Misturada. Porque o número do diabo é quatro. E lembra, nessa quarta vez, ele está com a cor misturada. Vocês já viram quando em algum lugar que o sistema católico é forte, eles não admitem evangélico chegar por ali. Há pouco mesmo, lá em lá, naquele país fala português, lá da Malásia, próximo a Malásia, como chama? Os evangélicos pregando, o padre mandou os católicos chegar ao reio neles. Então, vejam vocês, eles não admitem. Mas, quando a coisa balança, muitos outros que não pensam igual a eles, gente, aquilo é uma coisa mais doce, somos todos irmãos, estamos dando a mão, é o cavalinho branco, sabe? A coisa é macio, mas você não esqueça que ali está o vermelho, está o negro, os interesses velhos estão ali também. O que falta é oportunidade para eles se manifestarem. E eles terão que manifestar todas estas cores se manifestam justamente no amarelo. Creio que vocês estão compreendendo, amém? Agora, quais foram os animais que enfrentaram esses poderes do adversário? O leão, o boi, o homem e a águia. E vemos que eram sonhos sobre os irmãos. E, como diz, você não pode viver fora da unção do seu dia. Por isso que nós admiramos, eles morriam, davam a sua vida, entende? Como se fosse nada. Mas hoje, nós valorizamos a vida demais, não é? Mas eles não podiam viver fora do espírito da sua era, o boi, o sacrifício. Não podia. Da mesma maneira, nós não podemos viver fora do espírito desta era, que é a águia. Entende? E o que representa a águia? A águia representa um profeta revelando a palavra que nesta era, assim como Deus usou os homens, na era do homem, o Martí Lutero e tudo mais, João Wesley, doutor João Wesley, hoje Deus também tem enviado um revelador da palavra, que só pode ser profeta. Não bispo, não pastor, tem que ser um profeta. Esta é a era da águia e, consequentemente, somos águiazinhas, aqueles que têm abraçado esta verdade, têm esta revelação. Profeta, ele traz revelação e isto representa o Evangelho de São João. Agora, vamos ver isso aqui. Essas almas debaixo do altar que acabamos de ler, quem são elas? quem são elas? Bem, eu sei que muitos já sabem, mas há muitos que não sabem, nós sempre temos pessoas novas, convertidas e sabem outras coisas a mais. Há muitas ideias sobre estas almas debaixo do altar, ali do quinto selo e todas elas apontam essas ideias, dizem que são os mártires cristãos que morreram durante as eras das perseguições. São os mártires. Mas, vamos tirar a dúvida, vamos ler outra vez. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que morreram, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo, até quando, ao verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? e a cada um foi dada uma comprida veste branca e foi lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se completasse. Então, vocês observam que debaixo do altar João viu as almas. Entende? e elas pediam vingança. Foi mandado que elas descansassem até que o número dos que faltam serem martirizados se complete. E foi dado a elas vestes brancas. Não é isso? A nossa leitura? Então, vejam vocês que não pode ser a igreja gentílica, a igreja de Cristo ali, porque o rapto já aconteceu. Acontece justamente no período das eras, ali no final da era, que é Laodiceia. Essas almas debaixo do altar não é cristãos que morreram nas arenas, foram martirizados. Não, não. E se não é, então, esses cristãos não podem estar debaixo do altar. Então, que gente é essa ali debaixo do altar? Vejam vocês, é Israel. Essas pessoas que morreram, foram martirizados, estão ali, é Israel, que nós hoje chamamos de judeus devido à tribo de judá, mas o correto é são israelitas e Deus sabe qual é a tribo de cada um deles. Não é mesmo? E Israel será salvo como uma nação. Quando eu digo nação, não quer dizer qualquer judeu. Isso é, os predestinados deles, como diz a escritura, mesmo que Israel seja como areia do mar, o remanescente será salvo. Agora você pergunta, por que que é Israel? Então, vamos às escrituras. As escrituras em Romanos, capítulo 11, verso 25 e 26, diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não prezo mais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, desse ano virá o libertador e desviará de Jacó em piedade. Romanos 11, 25 e 26. então você veja que primeiro tem que entrar a plenitude dos gentios, o que é plenitude? A salvação, até o último, a palavra plenitude quer dizer tudo, todos os eleitos do mundo gentil tem que vir, por isso enquanto não chegar o último, Deus ainda está, Cristo ainda está na intercessão, intercedendo, amém? Até que chegue o último, depois que entrar o último, então ele irá requerer os seus direitos, porque o que você compra, você leva embora, é quando Cristo virá e levará os seus, está bem? Então, estou falando muito então, né? o endurecimento veio da parte de Israel até que os gentios entrem, em outras palavras, Deus não pode trabalhar com Israel enquanto não terminar de trabalhar com os gentios, vocês observem que sempre Deus antigamente tratou só com Israel, mesmo Jesus disse que ele não foi enviado a não ser para a casa de Israel, vocês verão ali eles gritando, crucifica, crucifica, quer que crucifica o vosso rei, disse Pilatos, tira esse da nossa frente, nosso rei é César, vocês querem que eu solte esse ou solte o Barrabás? Eles preferiram assassino, eles estavam cegos, Deus os cegou, vamos dizer, o próprio pai cegando os filhos para nos dar a oportunidade do evangelho vir para nós, porque se Israel tivesse reconhecido Jesus como Cristo, aonde estaria a nossa oportunidade? Por isso, a escritura diz que o endurecimento, a razão desse endurecimento para com Israel até que chegássemos, entende? a salvação, até que os gentios fossem trazidos, mas depois que é trazido o último eleito da igreja gentílica, que é a noiva de Cristo, ele foi trazido, então acontecerá o que? O rapto e Deus volta a tratar com o seu povo israelita, vocês veem isso bem claro, Paulo dizendo sobre a figueira e o jambuzeiro, que é uma figueira brava, foi enxertado ali na figueira, e Paulo diz, se a queda de Israel é a salvação e a glória dos gentios, calcula vocês quando a figueira mesmo brotar, vocês estão compreendendo? Então Deus os cegou por nós, quando você vê aqueles judeus, crucificam, crucificam, eles estavam cegos, mas era gente sinceras, você vai hoje ali em Israel, no Muro Lamentação, você vê aqueles homens ali, e aqueles judeus ortodoxos, eles estão cumprindo a lei, eles estão fazendo a lei, estão seguindo de acordo com a lei, deles, eles estão guardando o que eles tinham, que é a lei, eles não estão errados, eles, mas se você for fazer o que eles fazem, você está, porque você conhece algo melhor e maior. Então, veja, eles foram cegados por nós, até que entre a plenitude dos gentios. Entenda isso, a plenitude é salvação, tempo dos gentios é política, e o tempo dos gentios prossegue até que aquela pedra tirada da rocha bata no pé dessa estátua que representa o domínio gentílico, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo se cumpra. E os israelenses, hoje, o Deus é mandado por América, os gentios. Não se cumpriu esta pedra sem mão, porque aí está o governo político, a coisa está igual estava. Não vamos tentar espiritualizar e querer espiritualizar tudo. Não, 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 milênio não é uma coisa espiritual. Nova Jerusalém não é uma coisa espiritual, é real. É real. Outra coisa, na leitura vemos que eles receberam vestes brancas. o que significa vestes brancas? A justiça dos santos, não é? O cristão, ele já tem a veste branca. Por Jesus Cristo, ele já recebeu suas vestes brancas. E eles aqui não, eles vão receber, porque Deus é justo. Deus vai simplesmente dizer para eles que eu fiz isto com um propósito. A mesma coisa de José, quando foi vendido pelos seus irmãos, como Jesus foi vendido também, José do Egito, ele foi para ali como escravo, e no final ele tornou-se um ministro de faraó, e por Deus tratar com ele José, salvou tanto egípcios como gentios. E quando os irmãos de José tiveram a crise, falta de alimento, eles desceram até o Egito. José falou com eles através de tradutor, porém José falava a língua, era a mesma família. E durante as eras da igreja, Deus tem tratado com Israel de uma maneira, vamos dizer, terceirizada. Terceirizada. mas chegou um momento tremendo ali, qual? Que José tinha que se dar a conhecer aos seus irmãos, daí ele falou no seu próprio idioma, ele disse, eu sou José, os irmãos quase desmaiaram, daí logo mais, nós vemos que José disse, olha, vocês não vão, volte para vosso pai, não vão brigando, Deus me mandou na vossa frente para vos preservar com vida, quer dizer, havia um propósito de Deus em tudo isto, em tudo isto, e havia um propósito de Deus ao cegar a Israel, para que a luz viesse para todos nós, e vocês recordam que José teve dois filhos, qual o nome dos dois filhos? Efraim, Manassés, o mais velho, e Efraim, e esses dois filhos representam a nação de Israel e os gentios, porque na verdade Jesus vem salvar ambos, recorda que quando Jacó estava morrendo, José levou os dois filhos e colocou Manassés diante da mão direita do pai, e ele queria benção para seus filhos, e o esquerdo Efraim diante da mão esquerda de Jacó e quando Jacó levantou aquele braço velho, magro, fraco, opa, a coisa cruzou, os braços cruzou, José pegou na mão do seu pai e disse, não pai, não, esse aqui é o mais velho, esse é o mais novo, o senhor está enganado, Jacó disse, eu sei meu filho, eu sei, Deus cruzou a minha mão, ele será abençoado, quer dizer, Manassés, mas Efraim será maior, a benção maior, e aonde foi que Deus cruzou os seus braços, ali na cruz, a benção veio para os gentios, aleluias, a salvação primeiro para gentios, a noiva é formada de gentios, tem judeus nela, israelitas, porque ela é composta de gente de todos os tempos, não é certo? E o que mais? vocês observem ainda que José no Egito ele tomou uma esposa gentílica, ele casou, é o tipo de Jesus casando com a sua noiva, aqui, gentílica, para que veja melhor isto? Quando teve aquela disputa ali entre os apóstolos e os irmãos, porque Pedro entrou na casa de Cornélio, um gentil, comeu com eles, batizou eles, e papapá, porque os judeus pensavam, os irmãos do princípio, que o evangelho é só deles, é igual os judeus hoje, eles pensam que Deus é só deles, Deus não é de ninguém mais, é só deles, mas eles esquecem que a Bíblia diz, eu vos meterei em ciúme com outras gentes, fui chamado por um povo que não me conhecia, e eu disse, eis-me aqui, isso é a vocação, a chamada dos gentios, então depois daquela discussão ali, aquela reunião dos ministros, sempre a discussão, daí Pedro diz, quem sou eu? Deus me mandou eu ir, quem sou eu? Deus batizou eles com o Espírito Santo, igual a nós, quem sou eu para contrariar? Daí, tudo terminou, veio lá o Tiago, que era um mestre, e sempre o mestre fala por último, não o primeiro. Daí, o que disse Tiago, capítulo 15 de Atos, vocês verão isto? Verso 13 em diante, e havendo-se ele escalado, tomou Tiago a palavra dizendo, Varões, irmãos, ouve-me, Simão relatou como primeiramente Deus visitou gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isto concorda a palavra dos profetas como está escrito, depois disto, voltarei e redificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo e das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, depois vocês leiam o restante. Então, Tiago disse, não, está certo, primeiro a bênção é para Efraim, é para os gentios. Deus toma um povo para o seu nome. A esposa leva o nome do esposo, é ou não é? Então, aí está a noiva, a igreja de Cristo. É como diz o irmão Brana, há muitas mulheres, irmãos, pessoas excelentes aqui, mas eu só posso levar para casa aquela que tem o meu nome, aquela que é a minha esposa. Há muitas igrejas, muita gente, mas só vai aquela que tem o nome, que tem um compromisso com ele, que tem responsabilidade com ele, para cuidar dele. Amém? Amém. Esses judeus, esses israelitas, nos dizem as escrituras que eles foram mortos pela palavra de Deus e o que mais? E o testemunho. Testemunho de quê? Da palavra, não de Cristo, da palavra. então eles não condenam o judeu por ser dessa maneira, eles estão fazendo o que devem fazer. Eles, agora o cristão, ele morre pela palavra e o testemunho de Cristo. O judeu morre pela palavra e o testemunho da palavra, mas o cristão pela palavra e o testemunho de Cristo. Amém? Vocês estão vendo aí por que que é Israel? Eles morreram pela palavra e o testemunho dela, não o testemunho de Cristo. Então, veja que eles não podiam ser santos, porque eles receberam vestiduras depois, pela graça, enquanto os cristãos já têm estas vestes. Agora, estas coisas acontecem, que ali no quinto selo, bem depois da igreja subir. Acontece depois da igreja subir. Eles foram cegados, mataram a Cristo e eles mesmos foram martirizados. Por isso, vocês veem eles gritando ali, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E não existe um povo no mundo que tenha sido mais perseguido do que os judeus. Mesmo Lutero pensava que eles deveriam ser mortos porque eles perseguiram a Cristo. Mas Lutero viveu na sua luz. Hoje, não. Eu creio que isso aí é onde está nas raízes dos alemães, onde Hitler simplesmente matou seis milhões de judeus de judeus, por aí. Eles foram martirizados, mas tudo isso com propósito de Deus, para salvar primeiro os gentios. Depois, Deus volta a eles e aí se cumprirá o que está escrito em Zacarias, capítulo 13, verso 6. Quando Cristo se apresentar a eles, como será isto? O profeta nos explica bem claro, não no quinto selo, mas sexto e sétimo selo e outras mensagens posteriores. Cristo leva a sua igreja agora para as bodas, entende? É a bodas. Faça a diferença entre bodas e ceia, festa das bodas. A palavra bodas quer dizer casamento, em latim quer dizer voto, é o casamento. Hoje, o nosso casamento com Cristo é um casamento de compromisso igual o rapaz noivo com a moça. Eles ainda não se ajuntaram, não houve casamento. É igual José e Maria, estavam casados pela palavra, mas não estavam juntos ainda. Nós estamos casados com Cristo pela palavra, mas não estamos juntos ainda. O casamento é nas bodas. Agora existe a ceia das bodas, a festa das bodas, claro, onde tem casamento, tem festa, ou não tem? E quem é que não gosta de um churrasquinho por aí, não é? Aqui no sul, casamento sem churrasco não é casamento. É, olha, é, mas fica sem graça, não é? É, mas fica... E a festa? Todo mundo gosta da festa. Todo mundo gosta que é por ali. Então, a igreja estará com Cristo nas bodas do cordeiro, ali, na ceia, na festa, e depois ele a deixará na casa do pai, virá dar a conhecer a Israel. Bem no final, nós chegaremos a ler. Aí perguntará, que feridas são essas nas tuas mãos? são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. E você vê o reconhecimento de Israel, Zacarias capítulo 12, e chorarão amargamente, como quem chora pelo filho unigênito. Nós matamos, nós matamos, nós matamos, o véu cairá dos olhos deles. Veja vocês, que isto é o que vai acontecer. É o que irá acontecer. Igual, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, aonde estava naquele momento os egípcios. José fez isso. Saiam! Todo mundo se retirou, só ficou seus irmãos ali. E aonde estava sua noiva? Palácio. Não sou eu que didou esses tipos, é o profeta, o revelador de Deus. No palácio. Daí, José falou pessoalmente, Jesus vai tratar com Israel. Começa a tratar através das duas testemunhas, para chamar os 144 mil, depois tratará diretamente. Agora, vocês vejam na leitura do sexto selo, que eles pediram vingança, até quando, ó Deus Todo-Poderoso, não vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Eu pergunto, o cristão pede vingança? Pelo menos, Jesus nos deu o exemplo, perdoa pai, eles não sabem o que fazem, Estevão disse, perdoa senhor, eles não sabem o que fazem, não impute a eles este pecado, mas este judeus aqui, é da lei, é olho por olho e dente por dente, até quando não vingas do nosso sangue, ó Deus Todo-Poderoso? E foi dito para eles que ficasse quietos, tranquilos, repousasse, porque o número dos seus irmãos teriam que ser completados, quer dizer, aquela multidão, por maior que seja, ainda falta alguém. E quem é esse alguém? São os dois profetas, Moisés e Elias, de Apocalipse 11, e os 144 mil. Por isso você vai encontrar os 144 mil entre os selos, o sexto selo e o sétimo selo, Apocalipse capítulo 7. Porque o capítulo 8 começa com o sétimo selo e a meia hora de silêncio. E esses dois profetas chamarão, sua mensagem chamará o esse 144 mil. Quando? Na tribulação. Quando será a tribulação? Depois que a noiva subir. Ela não passará pela tribulação. Você tem essa mensagem? ela vai justamente para não passar pela tribulação. Quem vai passar pela tribulação é as virges nécias. Escute aqui, agora sou eu. Até então estou comentando só o que vem dizendo o irmão Brana no quinto selo. qual é a diferença entre as virges prudentes e as virges nécias? É porque uma é boa, a outra é má? É porque uma tem roupa, vamos dizer, branca e outra não tem? Todas elas são virgens, são sinceras, são honestas. A diferença está em que? Me diga. No Espírito Santo. Vocês estão vendo o que é mais importante na vida? É ter o Espírito Santo. Alguém pode dizer, se você não tem essa revelação, você é uma virgenécia. Vai tomar banho em água quente, morna, fria, se quiser, pai. Eu sei que quem não tem o Espírito Santo é que é a virgenécia. Não porque se você não concorda comigo, ou você... Não, eu sei que o Espírito Santo é o agora se a pessoa não quer ter reserva e a coisa com abundância, um cristão escasso, pobre, anda bem ali que ninguém sabe se está mais de lá ou de cá, entende? Está na fronteira. Você acha difícil, meu irmão, obedecer, vestir decentemente, obedecer a palavra, caminhar pela palavra hoje, quando você tem o apoio de Deus? Pense em uma coisa. na grande tribulação. Se você acha difícil hoje, para tirar um dente, vamos dar um exemplo, tendo anestesia, acha difícil? Olha, na grande tribulação vai ser sem anestesia, igual no tempo antigo, derrubava o camarada, pisava no peito, amarrava, três, quatro, segurava, pegava o boticão e arrancava quase o queixo. é isso. Aí a verdade é, quem não quiser entrar no caminho, vai ter que pagar pelo preço de sua negligência na tribulação. Ah, mas eu sou do batismo. Gente, quem é que esperava o noivo? Você acha que denominação? Acordou com o alarido? Não, coisa nenhuma. o alarido é para as virgens que aguardam o noivo? Então, a diferença é o Espírito Santo. Vamos voltar a os dois profetas. Logo que a igreja subir, esses dois mensageiros de Deus, eles estarão aqui na terra. e então se começará a contar a última parte das setenta semanas de Daniel. A metade da última semana, que é três anos e meio, porque uma metade se cumpriu com Cristo, nos seus três anos e meio de ministério, houve o intervalo que é as eras da igreja, chamando gentios, agora falta os três anos e meio, para que Israel seja restaurado e assim comece o reino judaico. Porque hoje nós vivemos o reino dos céus, o evangelho para os gentios é o reino dos céus, mas o milênio, tudo mais, quando Israel for restaurado, Senhor, será nesse tempo que restaurará Israel e isto será o reino judaico. reino israelita, né? Ah, mas a noiva não estará aqui nas bodas? Sim, os irmãos de José estavam ali no palácio e a noiva estava ali no palácio, só que em outra parte. Então, há o reino. O reino do evangelho é para os gentios, vamos explicar melhor isso, e o reino dos judeus é para Israel. e é como dizemos, o reino dos céus, eis que é chegado a vós o reino de Deus, quer dizer, o reino dos céus é para os gentios, mas o reino da terra, o milênio, é para os judeus. Então, esses judeus, 144 mil, serão chamados no tempo da tribulação, que é o tempo das três anos e meio. Qualquer dia, eu quero falar com vocês, até explorar, em outras palavras, tudo que o irmão Brana nos fala, a Bíblia nos fala, o que vai acontecer no período da grande tribulação. que é chamado dia do Senhor. Há muitos acontecimentos que desfecharão dentro desses períodos. Mas, aqui estão deles, neste período, estarão os dois profetas pregando 1260 dias, é isso? Que dá exatamente três anos e meio, porque o calendário israelita é 360 dias, não 365. E, esses dois profetas, porque Israel, ele só crê em profeta israelita, gentil para eles é pagão, gentil para eles é pagão, ele só quer do gentil os turistas ali o dinheiro. Então, veja que, esses dois profetas de Apocalipse 11, que é chamada das minhas duas testemunhas, profetizarão 1260 dias, e eles terão poder para fechar os céus, para que não chova, e trazer tantas quantas pragas quiserem. Agora, eu quero que vocês prestem atenção, 144 mil, hoje, israelitas, são milhões. você pensa, mas só 144 mil vai sair dali? Esse é o remanescente, a noiva de Israel, vamos dizer, os privilegiados de Israel, esse 144 mil que vai ser como um tipo de guarda, de honra, um dia estudaremos sobre esse 144 mil. Hoje, só vamos tocando rapidamente. Eles acompanharão Cristo para onde Cristo for, eles cuidarão daquele templo milenial. Eles, vamos dizer, mesmo que Israel seja como areia do mar, o remanescente será salvo. É eles, é a noiva, da mesma maneira como os cristãos são milhões e milhões, mas quem vai no arrebatamento? Só a noiva. Está bem? Vocês entenderam? Como Deus tira de entre muitos, um pouco, de entre Israel tirará também este 144 mil. Talvez você diga, por que é Moisés e Elias? Por que tem que ser ele? Eles, por causa da repetição de suas obras. Eles fecharão os céus para que não chova. Quem fez isso? Elias. Eles ferirão a terra com quantas pragas quiserem. Quem fez isso? Moisés. Não é certo? Vocês não confundam, inclusive Deus mandou o irmão Brana alertar a igreja para que não confundisse este Elias com o Elias dos gentios. Porque o Elias dos gentios veio para converter o coração dos filhos aos pais. Nós de volta aos nossos pais apostólicos. mas você não confunda que eles Moisés e Elias que Elias ali vão vai converter o coração de Israel para a lei porque a lei eles já tem. Eles vão levá-los para reconhecer a Cristo. E observe Apocalipse 11 nos diz que eles serão mortos depois que cumprirem o tempo do seu ministério. Vocês vão anotando depois leiam em casa. Eles serão mortos, seus corpos estarão na praça e será visto. Claro, hoje tem televisão e a turma do mundo vai se alegrar porque esses homens aflingiram a terra. Com essas pragas mataram milhões e milhões de pessoas. Pensa vocês numa seca de três anos e meio. O que vai virar? O que vão comer? Pensa vocês nas pragas e eles terão domínio na verdade sobre a natureza. E a grande tribulação é uma interrupção da natureza. Nós vamos ver hoje, não sei, o culto da noite sobre o sexto selo. A gente tem que adiantar um pouco, né? E eles morrerão. Por que eles morrerão? Porque eles estão vivos, como qualquer mortal. E eles têm que vir e morrer como qualquer mortal tem que morrer, não importa quem seja. Isto quer dizer que Deus os preservou com vida até hoje, Elias e Moisés? Sim. você pode dizer, mas irmão febrônio, nos diz a Bíblia lá no Velho Testamento que Moisés morreu e Deus o enterrou. E ninguém encontrou a sua sepultura. Sim, porque morreu e Deus o ressuscitou como Lázaro, que foi ressuscitado e depois teve que morrer de novo. Não é certo? E eles terão que fazer a mesma coisa. Elias nem morreu, foi embora no cavalo, numa carruagem com cavalos de fogo, foi embora. Inclusive, você vai encontrar dentro das escrituras até que ele me envia uma carta depois dele, 12 anos depois, alguém recebeu aqui uma carta da parte de Elias. Se ele deixou escrito, não sabemos como foi. Mas, nós vemos que eles apareceram para Jesus, bem vivinhos, ali no monte da transfiguração, Moisés representando a lei e Elias representando as nações. Moisés era um profeta, legislador. Elias representando as nações. Como assim? Veja, o ministério de Moisés foi exclusivamente com Israel, mas o ministério de Elias, ele repreendeu Herodias, João Batista repreendeu Herodias, Elias repreendeu Jezabel, eles, Elias representa as nações. Parágrafo 171, irmão Brana diz isto. Na mensagem, o quinto selo. E eles, como disse, esses que receberam, estão debaixo do altar, receberam vestes brancas, daí no quinto selo, irmão Brana, ele conta o seu testemunho da vez que ele foi ali na sexta dimensão e ele viu os seus convertidos já de vestes brancas. Já de vestes brancas. Por quê? Eles não estão debaixo do altar ali. Deus está na sétima dimensão. Assim diz o profeta, eles, esses santos, não estavam mais debaixo do altar. mas esses judeus estavam debaixo do altar, clamando até quando o poderoso. E eles receberam vestes e eles foram martirizados. Então, em súmbula, o quinto selo, ele é isto aí. E o profeta termina o quinto selo nos explicando que isto desfaz uma velha doutrina que há no mundo afora aí. Não dentro da mensagem, aí fora. Esse ponto aqui não é problema dentro da mensagem, mas aí entre as denominações. A doutrina é chamada o sono das almas. Porque eles pensam que a pessoa morre e fica na sepultura até o dia da ressurreição. Mas não é assim. porque a morte já é a saída da pessoa, do corpo. É a saída já. A velha casa tirada da terra, tu a expor em pó tornarás. Ela volta para a sua origem. De modo que o sono da alma se crer nessa doutrina, como que Jesus disse para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Jesus não disse olha meu rapaz, daqui a alguns milênios você vai estar comigo no meu paraíso. Não, hoje você vai estar comigo no meu paraíso. E nós vemos que desfaz, porque essas almas debaixo do altar, eles estão conscientes, plenamente conscientes. Mesmo que morreram, mas eles estão conscientes, estão clamando. nós vemos Moisés e Elias ali com Cristo no monte da transfiguração, conscientes, bem vivos. De modo, irmãos, que eu quero ler o parágrafo 235, e assim nós vamos terminando com isso. Eu peguei o livro errado, do quinto selo. Mas você leia o parágrafo do quinto selo, 235, aonde o profeta diz, se não existe altar de sacrifício no céu, aonde está colocado o sacrifício pelo cristão? Aonde está colocado o sacrifício? salvo pelo gongo, salvo pelo gongo, né? Se não há altar de sacrifício no céu, então, onde está colocado o sacrifício pelo pecado? O cordeiro? eu quero que vocês entendam isso aí. Tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro imolado, onde está o sangue. Então, vejam vocês, vou parar aqui para explicar. Há um altar, Cristo, o corpo está ali sobre o altar. O sangue, a representação do calvário, o preço dado por nós está ali. Ah, mas ele tomou o livro, ele tomou o livro como cordeiro, quer dizer, segue o sacrifício. Pare bem, entenda isto. Tomou o livro, e requerer os seus direitos. Quando ele vai requerer os direitos? Quando o último eleito entrar. Até não chegar, o sangue fala. Esse assunto dizer que não há mais misericórdia, que isso acabou, papapá, papapá. Irmãos, isto é uma interpretação, é uma coisa errada. Se não há misericórdia, então, quando é que ela acabou? 63? Acabou 63? Você nem tinha nascido. Ah, mas é puro, Deus sabia. Então, não adianta evangelizar. Então, até o profeta ficou fora da misericórdia, se acabou ali, dali para frente. Se você errar, aonde está a misericórdia? Tem que ter o sangue falando. E se ele fala por ti, ele fala por toda a representação e a mesma desde o Calvário. Se eu fosse um pecador, tivesse, chegasse no dia do juízo e não tivesse misericórdia para mim, para Deus ser realmente justo, ele teria que me salvar. Porque eu ia dizer, Senhor, como que o Senhor queria que eu fosse salvo se o Senhor deixou a porta fechada? Não há mais misericórdia para mim. tudo depende da maneira como se olha. Se você olha de trás para frente, quer dizer, para lá para frente, isso é para o Calvário, lá para o Calvário, você vê que no final de toda a obra redentora, só os eleitos foram salvos. Mas isso não quer dizer que é só o eleito. não, a porta esteve aberta, graça, venha, aceita o teu perdão. É que eles não aceitaram. E não há perdão para quem não aceita perdão. Não há salvação para quem não aceita salvação. Então, olhando dessa maneira para o Calvário, de trás para frente, está certo. Mas nós não estamos vivendo de trás para frente, nós estamos indo para trás, para o fim da história. E a porta está aberta para todos. Quem tem sede, venha a mim e beba. Não é dizendo, quem é, só o eleito que tem sede. Não, quem tem, venha a mim e beba. É que eles não querem beber, não querem a salvação. bem, eu fui longe. Agora, se não há altar de sacrifício no céu, então, onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro? Tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro emolado, onde está o sangue. Agora, o incenso era o perfume cheiroso que queimava, oloroso, diz aqui, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Aquele incenso ali no Velho Testamento representa a oração dos santos. E se não há sacrifício sobre o altar, então, as orações não podem ser recebidas. Somente por meio do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Daí, Mombrana fala de um irmão, que ele é um mestre, um grande mestre adventista, o irmão Smith, Uriã Smith, né? E eles creem que não há misericórdia no altar de misericórdia no céu. E ali já não há mais altar. Da mesma maneira como o Testemunho de Jeová diz que já aconteceu em 1914, acho que foi, Cristo já veio também no altar. Essa história de que não há altar, não há mais sacrifício, não há mais misericórdia, é uma interpretação velha. E o diabo sempre atacou o sangue de Cristo, a misericórdia. vocês verão estas coisas aí no quinto selo, agora eu sei que há muitos que não têm os selos e você não deva ler os selos sem antes as eras da igreja, as 70 semanas Daniel, tudo é como engrenagem, funciona harmonicamente, perfeitamente. E eu aconselho, se alguma coisa você lê na mensagem ou na Bíblia e não entender, não force, vai orar. Aprenda a responder, a buscar em Deus a resposta para as tuas dúvidas, para os teus problemas, seja natural ou espiritual, pela oração, não pela murmuração, não pela conjectura, você se mantém em oração até que Deus lhe dá aquilo, se houver nessa cidade, Deus vai dar, se não houver nessa cidade, Ele sabe, Ele vai te deixar sempre desejando, porque Deus não responde tudo que nós queremos saber, Deus responde aquilo que temos nessa cidade de saber. É isto que Deus faz, Ele responde aquilo que nós carecemos, vai cooperar para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso crescimento espiritual. Deus não trabalha pela curiosidade de ninguém. Está bem? E no final desta era, deste quinto selo, você vai encontrar o profeta falando da ressurreição. Semeia-se corpo natural, entende? Nós estamos em um corpo natural, e quando morremos, então, vamos para um corpo espiritual, chamado celestial. Não é certo? E aqui também na Terra, nós temos este corpo natural, mas há um espírito, há um corpo espiritual dentro deste natural. E quando este espírito sai daqui, ele entra em um corpo celestial. É o que nos diz a Bíblia, se este tabernáculo, esta casa, a palavra tabernáculo quer dizer casa de Deus, casa, né? Se este tabernáculo se desfizer, o que é que tem? Temos? Há um palácio, né? Uma outra morada. Vamos dizer em outras palavras, se este barraquinho velho, o dia que ele desfizer, nós temos um palácio. Aquele corpo é um palácio, em vista deste. Não mais tentação, não mais dor, mas ali estão essas almas, os santos, não Israel, os santos aguardando também que chegue o último eleito para se dar arrebatamento. Como Israel está aguardando o martírio dos demais que vai morrer, Moisés e Elias e os 144 mil morrerão na tribulação no final para completar o número dos que faltam para Israel. E veja que quando chegar o último eleito para a noiva, então dar-se-á a ressurreição. Santos ressuscitam, olha bem, Filipenses 4, 16, 17, 18, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, como vai ser isto? Eles descerão naquele corpo celestial com Cristo e a química que formou seu corpo aqui na terra, lembra que ela foi com uma, como diz, com carimbo, com o Espírito Santo, foi o templo do Espírito Santo, foi o companhor, então se unirá o corpo celestial ao corpo, a esses elementos, e aí se formará o terceiro corpo, que é o corpo glorificado. Enquanto estão aqueles irmãos que partiram ali em cima, ali não comem, não bebem, não dormem, ali só há prazer, estão se cumprimentando, ali tudo não é dia por dia, hora por hora, igual aqui, a coisa é agora, então eles estão em descanso, não pense que é dormindo, roncando, não, em descanso, mas, quando nós estivermos neste corpo glorificado, então o Santos ressuscita já com este corpo glorificado, e nós seremos transformados, você só vai sentir um pequeno impactozinho de nada, uma picadinha de uma agulha, vamos dizer, que te faz bem pequenininha, e você estará naquele corpo glorificado, e é neste corpo glorificado, fisicamente, porque não é uma coisa espiritual, nós encontraremos Jesus, que já está em seu corpo glorificado, Jesus não teve que passar pelo corpo celestial, porque ele não nasceu em pecado, como nós, por isso que ele leva as marcas da cruz em suas mãos e em seu lado, leva a marca da lança, agora nós que nascemos em pecado, tem que se desfazer e fazer de novo, então veja que é o corpo glorificado, nele vamos trabalhar, vamos viver, agora eu estou recordando, quero terminar de uma coisa aqui, um dia eu estava ali em uma certa região, no Rio Grande Sul, e eu cheguei em uma casa para falar do evangelho, e ali estava um velho homem, trabalhando, lutando, bem forte ainda, e o filho rapaz dele, parece que era meio latantão da cabeça, sei lá o que, eu fui falar de Cristo, porque tem as irmãs que moram ali próximo, e era da família também, aí eu comecei a falar, e o rapaz veio e começou a dizer e evangelizar, quase me converteu, de volta ao sistema católico, não, que a igreja aceita, de volta, tal, 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 eu, está bem, está bem, daí o velho entrou na conversa e disse, um momento, pastor, eu quero fazer uma pergunta, meu filho diz por aí, que nós vamos ter que trabalhar do outro lado, aí eu comecei a rir, daí eu olhei para ele, eu vi o que ele queria dizer, falei, o senhor está cansado de trabalhar, né, quer dizer, se é para trabalhar do outro lado, não recompensa ir para o céu, ele falou, é, por aí assim também, porque eu tenho trabalhado, minha vida até agora é só trabalhar, 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 eu falei, não, ali não haverá cansaço, não haverá essas amarguras que há daqui, entende, ali não haverá isso, então, veja vocês, quem não gosta de trabalhar, nós vamos trabalhar, mas você pode deitar debaixo da sua figueira, tranquilo, nós vamos sentar, vamos conversar, um papuzinho, tem um papinho aí, é papinho, não papo, é papinho, por 500 anos e aquilo passou como já vai, não se contará mais tempo, não teremos mais dor, tentações, tristezas, não teremos mais problemas que levamos aqui, mas enquanto estamos aqui, irmão, irmã, é como diz São Pedro, não estranheis a ardente expectação que vem sobre vós, isso é uma prova de fé, são provas como o ouro é provado, então, você não tem que pensar que o céu é aqui, não pense dessa maneira que nada tem que acontecer, acontece, quando nós estamos aqui, vamos meter o dedão do pé em pedra, vai arrancar a unha mesmo, nós temos que saber, é como diz um dia o irmão Doro, nosso velho irmão Doro que partiu, ele disse o seguinte, um dia, ele esteve no hospital, antes, deixa eu contar, o 95% da vida dele já tinha sido, até deixaram ele desnuo ali em cima da mesa, já morto, tinha morrido, e nada, ele estava lá do outro lado andando, e voltou, e tocou roça e colheu ainda, daí ele disse, é bom, aqui a gente, a gente, vem para sofrer mesmo, para sofrer, para ver que ali é bom, eu falei, eu sei disso, que ali é bom, então, irmão, vocês não se preocupem com as cicatrizes, com as lutas, com os problemas, com as dificuldades, confie em Deus, põe a tua fé lá na frente, descanse em Deus, esse filho, essa filha, está todo fora, extraviado, torto, senhor, o que você pode fazer, senhor, senhor, eu não serei completo sem ele, sem ela, senhor, senhor, você tem que manter a tua fé, e saber que nós não criamos filhos, a minha fé me diz que eu não criei filho para o diabo, mas pastor, você tem menino fora do evangelho, e até mesmo dentro do evangelho que não estão vivendo bem como devia viver, algum deles, mas não importa, Deus vai, como pôs o Billy Paul ali na casa de papo para cima no hospital, chega a hora de Deus te pôr também deitado para você olhar para cima, não é certo? Eu não criei filhos para povoar o inferno, essa é a minha fé, e a tua fé? então confie, nem que seja na última volta dele ou dela, Deus fará a obra, fiquemos de pé, queridíssimo Pai Celestial, nós te damos graças pela mensagem profética que o Senhor revelou para o teu povo, ele não veio para ele mesmo, mas é o Senhor nele, o que faria o irmão Brana, um homem, sem Deus? porventura poderia curar as pessoas, poderia revelar o segredo dos seus corações, poderia revelar os mistérios da Bíblia, é o Senhor o filho do homem, no filho de um homem, operando, trabalhando e revelando, e nós te agradecemos ó Deus, na verdade pelo cano no qual veio a água, mas o que mata a nossa sede é a palavra, é a água, é o Espírito Santo, a tua palavra em nossos corações, leve o teu povo em paz e dar-lhes um bom dia e que estejamos todos aqui ó Deus em tua presença, mais uma vez nesta tarde e que o Senhor nos dê um grande momento em nome de Jesus, amém. Somente um instante, assento sério, vou tomar mais um minuto se for preciso. alguém teria alguma pergunta para fazer dentro do que foi ouvido? Levante a mão. Eu permito perguntar. eles são servos. Entendi a pergunta. O irmão está perguntando se, em outras palavras, 144 mil, ou vamos dizer, no todo Israel, é filho ou servos. nós somos filhos de Deus. Israel é chamado também de filho, mas acontece que o filho é o que vai morar no palácio. A noiva, ela é filho. Jesus disse assim, desde os dias que, de entre os nascidos de mulher, ninguém ouve maior do que João Batista, mas o menor no reino é maior do que ele. Então, quem é maior do que João Batista? Você que é um cristão. Você que é um filho do reino. E São João, capítulo 1, verso 6, e todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O privilégio de Efraim é que se tornou o quê? Mais abençoado, ele é o que se tornou o real filho, a noiva de Cristo, é aquela que vai morar na nova Jerusalém. Israel, eles é visto como servos, como, tipo, é filhos também, porque do Egito chamei o meu filho, falava de Israel e falava de Cristo. Mas os genuínos mesmo é os cristãos. Todos são filhos, mas os genuínos é os cristãos. E ampliando um pouco mais essa resposta, essa resposta, os anjos, eles são servos. E eu pergunto, na casa, quem é o maior? É o servo ou é o filho? Vocês verão Paulo falando alguma coisa disto no livro de Hebreus. Estão compreendendo? Está bem, irmão Enio? A noiva, ela é especial. Especial. Recebeu a benção maior do que o que foi para Israel. Alguém mais? Às vezes, eu estou pingando aqui e ali, eu sei que vocês querem comer, agora tem irmãos que, às vezes, pressionam a esposa, tem que ser meio dia que tem que ter a comida. Eu creio assim, vocês, irmãs, irmãos, as irmãs preparam as coisas, deixam ali a vada em casa, para quando chegar é só titi, titi e pronto. E que os homens, geralmente, que no sul, geralmente, eles fazem o churrasco, aliviam o trabalho da esposa, põem um aventalzinho, vai ajudar a lavar as vasilhas também, então, boa sorte nesse lado. Ou então, se não quer isso, leva ela no restaurante. Mió ainda, né? Mió ainda. Não é certo? Mas a pessoa priva o outro de não vir à escola por causa de comida. Irmão, quer dizer que a comida vale mais do que a palavra? Como mais tarde, a comida fica até melhor, porque o melhor tempero é a fome. Está bem? Então, vocês estão com pressa de ir, podemos ir. Mas alguma pergunta a mais? A pessoa não sabe, a pessoa não sabe, porque hoje, eu não vou fazer, mas faz o corpo. Sim, claro, só o velho corpo. Aí você é mais velho para os cristãos. É, não tem medo de morrer, não, mas só não quer morrer, não, né? Está bom, né? Não há problema, você está com Cristo, quem está com Cristo, é como diz o irmão Brana, que a morte é uma carruagem. Ela vem te transportar. Quando a rainha da Inglaterra sai ali, ela sai em algum tipo de carruagem, algum tipo, entende? Das coisas velhas, aquelas paradas de pessoas ali, vestida, a guarda imperial, né? A morte é isso. É isso, né? Mas o irmão Sadie canta assim, vem, como que é aquele hino? que diz? Vem, doce carruagem. Como que é? Hã? Não, não é preciso tocar, não. Como que é? Vem, para me levar ao lar. O irmão Sadie diz o seguinte, vem, mas vem devagar. Vem, pode vir, mas vem devagar. Então, então, que Deus nos abençoe. E eu quero pedir a vocês, só isso aqui, peço que vocês olhem por nós, talvez dessa semana até a outra, a gente vai submeter a uma pequena cirurgia. Na verdade, o exame apresentou uma necessidade, e vocês olhem por nós. Mas, enquanto isso, vamos caminhando, né? Deus abençoe. Amém.